Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo daqueles que eu estou gravando para falar sobre qualidade de vídeo, como melhorar algumas coisas e tal, e hoje eu vim falar sobre qualidade de imagem que é ligada à iluminação. Iluminação, para você ter uma qualidade de vídeo, é tudo nessa vida. A iluminação, ela tem esse poder de melhorar a qualidade, por mais que a sua câmera não seja tão legal, o celular ou até o webcam. Com iluminação, tudo melhora e é isso que eu vim falar hoje. Eu tenho o costume de dizer que quanto mais luz, melhor. Claro que você tem que tomar cuidado para a imagem às vezes acabar não ficando estourado, porque às vezes a luz fica muito próxima. Então, quanto mais luz, melhor. Tem como você também deixar mais distante e trabalhar isso exatamente para não ficar estourado. Então, se você tem muita luz e não está conseguindo arrumar isso na câmera, acaba deixando a iluminação um pouco mais longe, que ajuda. A gente tem dois tipos de luz, a artificial e a natural. Qual que é melhor? A natural, né? A luz natural é sempre melhor e é sempre a melhor opção. Se sua casa tem uma janela? Porque a minha casa tem gente, a minha casa tem janela. Então, se sua casa tem uma janela, assim, onde entra bastante iluminação, vai para frente dela e se joga e grava o seu vídeo lá. Porque quando você tem uma luz natural, o vídeo fica muito mais bonito, as cores ficam muito mais reais. Vai para frente da janela, se joga e grava todos os seus vídeos lá. Claro que você vai evitar o sol. Não que você não possa gravar no sol também. Porque apesar da luz natural ser muito legal, a gente quer só a luz. A gente não quer o sol, propriamente dito, em você. Porque quando a luz do sol pega diretamente, fica uma coisa mais dura. Não tem essa suavidade igual ali, ó. A sombra ali atrás. Não tem essa suavidade da sombra, não tem essa suavidade da luz. E exatamente porque está aquela luz dura. E aqui como eu uso um TNT para poder dissolver essa luz, deixar ela mais suave, deixar ela soft. Então, eu acabo deixando essa coisa mais suave, assim. E é o que eu gosto mais, assim, dessa luz mais suave. Porque eu acho que completa melhor e tal. E como eu falei aqui das minhas luminárias, eu sempre usei luz artificial. Na maioria dos meus vídeos, eu acho que tem, sei lá, uns três que eu acabei gravando aqui em casa com a luz natural. Aqui em casa é muito escuro, porque tem cobertura tanto na frente quanto atrás. Então, não rola muito de gravar com luz natural, exatamente porque eu gosto de um vídeo mais iluminado. Exatamente para eu conseguir essa qualidade melhor nos vídeos. Então, eu já usei várias iluminações. Já usei só uma lâmpada redonda. Já usei só a lâmpada do banheiro, que ela é mais amarelada. E como a minha câmera não dava para ver o que eu estava gravando ali, às vezes a qualidade ficava boa, às vezes não. Então, não era muito interessante. Depois, eu usei só a luz branca, essa meio puxada para o azul. Não ficava tão legal. E foi por isso que eu adicionei depois mais duas lâmpadas mais amareladas. E eu gosto de usar duas luminárias em 45 graus. Porque eu acredito que é o que funciona, assim. É como se fosse uma luz de fotografia padrão. Porque este lado preencher, você não precisa muito quebrar a cabeça. E é o que funciona bem. Eu gosto, pelo menos. E você pode testar aí na sua casa também. Então, 45 graus, se você for usar duas. Mas se você for usar apenas uma luminária, você coloca de frente, exatamente para conseguir preencher todo o seu rosto. Ou tudo que tiver em primeiro plano. Então, você deixa de frente, junto ali com a câmera e tal. Então, hoje em dia, eu uso uma de 50 branca e uma de 25 amarela. E aqui é a mesma coisa. Uma de 50 branca e uma de 25 amarela. E é isso que eu estou usando por enquanto. Porque eu e o namorado, a gente já está começando a ver outras luminárias. Para poder ficar mais claro. E eu conseguir até deixar essa lâmpada um pouco mais longe. Até porque elas acabam esquentando um pouquinho. E esse é um ponto negativo de se usar uma lâmpada comum dessas de teto. Então, elas esquentam um pouco. Quando você usa uma lâmpada de softbox, ela não esquenta e ajuda muito, né? Porque pelo menos você não fica aqui passando calor. E se você for dessas cidades onde o calor é demais, é interessante. Às vezes, você usar uma lâmpada que não esquenta tanto, para você não ficar aqui, ó, passando calor. Então, é um ponto negativo. Mas, para mim, funciona. E eu gosto assim mesmo, assim. Apesar de passar um calor, funciona. Como eu sempre fiz as minhas iluminações, uma coisa que me ajudou muito é porque eu já tinha tripé. Mas, para você que não tem tripé, você pode fazer com cano PVC, que também vai ajudar. E sempre usando um TNT ou, então, um papel manteiga para poder suavizar essa luz e deixar essa coisa mais suave e mais bonita de se ver, mais gostosinha de se ver. Eu comentei que eu uso um mix de lâmpadas aqui, porque eu não gosto de deixar essa imagem fria usando só lâmpadas brancas. Como eu também não gosto de deixar essa tão quente usando só luzes amarelas. Então, eu mesclo exatamente para conseguir ter uma luz mais parecida com o sol. Porque a luz do sol, ela não é tão, tipo aquele branco chapado, né? Igual essas lâmpadas brancas. Que também, às vezes, acaba puxando para o azul. Então, com a luz amarela, você dá uma mesclada e deixa uma coisa, assim, mais quente e mais suave. Mas, claro que isso também depende da câmera e tal. E tem isso também porque, às vezes, a cor que você está vendo aí na imagem não é exatamente a cor real aqui. Igual a minha blusa, ela é um pouco mais amarela do que ela mostra no vídeo. Então, tem essas coisinhas que a gente só consegue com a luz natural. E é por isso que a luz natural também é maravilhosa. Mas, a gente trabalha porque o único jeito que a gente tem como gravar é com luz artificial. Então, se você, como eu, não tem como aproveitar essa luz natural, acaba usando uma luz artificial que super funciona. Eu uso, hoje em dia, um meio que um beauty dish, meio softbox. Mas, você também pode usar, fazer um softbox mais quadrado. Que eu vou fazer e depois eu mostro para vocês. Depois que a gente conseguir ver realmente como é que vai ficar e tal, eu mostro para vocês. Mas, também pode fazer um highlight, que é um círculo cheio de lâmpadas, você pode colocar 10 lâmpadas brancas e 4 lâmpadas amarelas. Mas, aí, você pode colocar aquela lâmpada menorzinha de 10 watts, que super funciona e a imagem vai ficar maravilhosa. E eu acho que é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem aqui embaixo. E se vocês quiserem também resenha de alguma coisa que eu falei em todos esses vídeos, tanto de câmera, quanto de áudio, quanto esse de iluminação agora. Pode me falar aqui embaixo, me fala que eu posso gravar um vídeo à parte, explicando algumas coisas que ficou faltando. Então, faça suas perguntinhas aqui embaixo. Se quiser resenha, me fala também que eu faço. E eu acho que é isso. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui, porque a gente gosta de ter de quando, a gente gosta muito quando tem joinha. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau!